Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores do canal Cléo Fofoqueira, hein? Gente, vai ter uma festança aqui em Goiás, vai ter uma festança que vocês não tem ideia E eu tô achando muito estranho, pelas corcovas do Rei Leão Poliana está me surpreendendo, sim Poliana, que aí é esposa do cantor Leonardo Bom, pra você que não é inscrito nesse canal, eu já peço que você se inscreva e ative o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo você vai receber diretamente onde você estiver E eu já peço pra gente, já se inscreva no canal que eu vou colocar abaixo Que além de vídeos de humor, a gente vai fazer umas fofoquinhas lá bastante diferentes Com personagens bastante diferentes como o Chicletinho, se vocês não conhecem, tá bom? É meu povo, não tem coisa melhor do que falar da vida alheia Falar da vida alheia não, é informaciones, é informaciones Eu quero desejar pra vocês um ótimo final de semana Que Deus possa abençoar cada um de vocês com muita energia positiva Gente, eu não tô conseguindo entender até agora O relacionamento de Poliana com Graciele Lacerda Só fala de mim agora nesse canal, cara, meu Deus Que comprou é esse sim, gente Porque parece que as duas estão tendo uma intimidade muito grande Poliana aí que por esses dias agora vai fazer uma grande festa, né Na mansão aí de Leonardo juntamente com ela E a convidada de honra pra ela, gente, é Graciele Lacerda Não consegui entender porque muitos têm aí Poliana Que realmente é belíssima, muito bonita, né Como aí a líder é das cornas Graciele Lacerda que é a líder das amantes Não, não, não sou Gente, o que vocês acham dessa amizade? Bom, Poliana pediu até pra mim não falar mais sobre isso Não entrar em comentários sobre isso Mas vocês sabem, né Os radinhos de pilha não param E a gente acaba tendo que repassar informações aí dos famosos A última festa aí que Zé Botinha teve Que eu pelo menos vi, se você lembrar de alguma Foi aí no aniversário de Gabi, né Junto com o Terrier Aquele que fez a música justamente pro Zé Botinha Velho da Lancha, não é verdade? Porque a música diz que foi inspirada no Zezé de Camargo, né Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe que em banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa nunca parece diferente, né Porque a Graciele sempre faz questão de mostrar aí o Zezé Porque afinal de contas ele é que banca tudo Galera, vocês veem que eles praticamente não são convidados pra festa nenhuma E o famoso, que a maioria dos famosos não engole na realidade Graciele por ter entrado no casamento de Zilu Godoy E ter destruído aí uma família Mas, gente, existem inúmeras outras mulheres Que praticaram a mesma coisa Se a gente for bem recordar A gente tem que lembrar de uma Que essa eu acho que ultrapassou a Graciele Lacerda Que foi a esposa de Hulk, né Ali, aquele jogador de futebol Trocou a esposa pela sobrinha E já tem até filho, gente E o que ele mais faz É gozar com a cara dos outros Em relação a isso Mas o que que vocês acham Dessa amizade estranha Graciele Lacerda Não pode postar nada aqui Ó, a Poliana vai lá e clica Vive de olho na morenaça Tem que tomar cuidado, hein Tomar cuidado Pra realmente não vir aquela cornolência Mais uma vez Bom, meu povo Deixa o like Deixa o trife Deixa o like aqui no canal A qualquer momento A gente volta com mais informações Eu tô achando tudo isso muito estranho Eu tô quase nessa festa É, eu tô quase nessa festa Eu preciso o que que ser convidada? Chego lá, se não deixar eu entrar Eu faço um barraco na porta E o filme mostro pra vocês Eu acho que eu vou nessa festa Vou Vou nessa festa sim De popô Com gaga Vou chegar lá E se não deixarem eu entrar Faço um barraco na porta Ainda filmo tudo E vou mostrar pra vocês Que fui maltratada O que que vocês acham? Me dá a opinião aí Bem, não Bem, não Se você vier, cara Você vai ver o que vai acontecer Venha, venha Venha nos prestigiar Eu vou ou não vou na festa? Hã? De Poliana De Leonardo Junto com o Dente de Cavalo A convidada especial Já pensou eu lá, meu povo? É pra cabalas piquis de reais Quer dizer, de Goiás E os remédios Vamos tomar que é melhor Beijocas Eu volto daqui a pouco Com mais informações Porque aqui Ninguém gosta de fofoca Deus me livre Obrigado por assistir